rapaz assunta sai sai que coisa bonita moça anta juntinho do gado ou integração natureza e pecuária ajeitada moça rapaz olhando isso aí eu lembro de um caosinho da nossa região aqui diz que o vaqueiro rapaz tinha um gado para embarcar 15 reis só um gado para embarcar de manhã e na madrugada rapaz tinha ido para um forrozão dançou bebeu tudo rapaz e montou na moto né era na curruta ela montou na moto chegou lá na fazenda diz que era bem cedinho quatro pouco da manhã chegou lá na fazenda bebo de toda maneira né e diz que o caminhoneiro o caminhão toco boiadeiro já tava atracada assim rente com o embarcador lá no curral aí chegou deixou a moto assim o caminhoneiro que estava na cabine dormindo né deixou a moto de um burrão pastando perto assim ele foi lá ensilhou esse burrão e foi para os pastas fora bebo de toda maneira que você imaginar aí juntou a 15 reis na laurinha só junto dessas 15 reis veio uma burrona veio uma nuviona preta dizendo dele né depois que ele conta né ver essa essa nuviona preta junto ele juntou lá dentro do curral aí o boiadeiro já tava atracado lá aberto né ele passou essas 15 reis dentro do tronco lá já foi amanhecendo despontando o sol deixou essas 15 nuvias lá dentro do boiadeiro né e ficou lutando com essa nuviona preta dentro do curral e gritava e vai daqui dali essa nuviona não queria entrar de jeito nenhum na seringa para ir para o tronco e entrar no boiadeiro e ele gritando e apitando o apito de boiadeiro gritando aí o caminhoneiro acordou né acordou saiu lá da cabine assim olhou para o curral o vaqueiro lá lutando com essa anta era a anta moça aí a anta diz tá até assobiando que quem não sabe a anta dá uma subiu sentido quando ela tá acuada né aí diz que o caminhoneiro gritou com ele vai que você tá doido rapaz que que você quer que essa anta moça quer botar essa anta para dentro do caminhão para quem não comprou a anta não moça aí que o vaqueiro foi ver que o vaqueiro tava bebo de um tudo né rapaz que ele tava vendo era duas nuvias ali rapaz ou não aí rapaz depois daquilo soltou o caos no mundo aí aquela coisa toda você vê o bebo bebo é isso aí moço bebo só pronto aranzé né bebo só pronto aranzé né